Tem uma fila de pessoas aí já esperando para pegar doações. Acredito que vai fazer um pouco de diferença na vida dessas pessoas que estão precisando. Todo dia a gente precisa de doação aqui. Muito obrigado para quem está doando. Bom dia, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio. E chove em Porto Alegre e está muito frio. E a gente vai dar mais uma olhada na situação da enchente. E eu vou mostrar para vocês aí. Obrigado a todos que estão acompanhando aí nossos vídeos. Eu recebi dois Pix aí de duas seguidoras. Muito obrigado. Agora eu não lembro o nome, mas muito obrigado. Então eu vou disponibilizar agora em todo vídeo esse Pix. Quem quiser ajudar, eu vou estar comprando doações e estar indo nos locais. Para distribuir, certo? Conto com a ajuda de todos, então. Como eu estou em casa, eu vou me disponibilizar, além de gravar os vídeos. De estar indo nos locais, ver qual é a primeira necessidade do pessoal. E a gente vai estar comprando com os valores arrecadados através desse Pix que está na tela. Certo? Quem puder, ajude. Quem não puder, compartilha. E vamos fazer a união aí para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos. Acompanhe o vídeo. Aqui a gente está passando pelo Centro Vida, da Zona Norte de Porto Alegre. Aqui tem um dos maiores pontos de acolhimento da cidade. Muita gente do Sarandi veio para cá. Fica na Avenida Baltazar, Centro Vida. Então agora a gente está na Avenida Sertório. A Avenida Sertório, ela está boa de transitar. Quase não tem trânsito aqui na Sertório. É uma alternativa melhor do que pela SIS Brasil. Dependendo aonde que você vai ir, a Sertório está vazia. Até o George Pastéis, onde eu fiz a última gravação, a gente consegue acessar tranquilamente. E o movimento de carros aqui está bem reduzido. Eu acho que o pessoal pode revezar entre isso só pela SIS Brasil, que acaba gerando muito fluxo de veículos. E começar a se deslocar um pouco pelo Sertório. Olha, não tem ninguém na rua. Muito pouco. Então pessoal, mais uma vez a gente está aqui na São Nicolau com a Piauí. E a água deu uma subida. Aqui é o nosso parâmetro, porque é um local que eu venho com frequência. A gente passou aqui há dois dias atrás, não tinha água. E agora está com água de novo. Subiu pouco, mas subiu. E como vocês podem ver, está chovendo de novo. Então essa é a situação da rua Piauí. Voltei nela aqui, para voltar para casa pela Sertório. Então o acesso da Sertório vem somente até o George Pastéis, que é a Rua São Gonçalo. No sentido, o centro continua bloqueado. Então a Sertório é só até a São Gonçalo. E aí tem que pegar a SIS Brasil. A gente está retornando agora pela Sertório. Então essa ainda é a situação aqui do Correio da Avenida Sertório. Ainda estão debaixo da água. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio. Voltamos aqui na Avenida SIS Brasil. Parece que pouca coisa mudou ainda. Continua com bloqueio e continua com água na pista. Vamos ver, estou indo indo em diante aqui. E a água está até a Alcides Maia. Daí a gente tem que fazer o retorno aqui na Alcides Maia. A gente está vendo ali um caminhão que está descarregando doações. E daqui para lá só água. Vamos retornar, vamos entrar na Alcides Maia. Aqui o sentido Quem vem de Cachoeirinha. SIS Brasil, o sentido de quem vem de Cachoeirinha. Tudo com água. Então a gente vai entrar na Alcides Maia. Que é só até aqui a primeira rua também. Muita água. Aqui na esquina. Deixa eu ver o nome dessa rua aqui. Acho que é Minas Gerais. Cadê o nome da rua? Minas esquinas, filha. Essa aqui é a Avenida Minas Gerais. Então pessoal, a gente voltou aqui no caminhão do Max, né? Na Paulino 517. Tem uma fila de pessoas aí já esperando para pegar doações. Então daqui a pouco a gente vai voltar aqui com umas doações. E eu vou mostrar para vocês então. A gente trazendo... Vou fazer uns kitzinhos em casa. E vou trazer para distribuir para a população aí. Então a primeira compra a gente fez aqui na Rua dos Maias, 836, na loja de fábrica da Seven Boys. A gente conseguiu uns preços bem bacana. Já fica de dica para quem quiser ir comprar também com um precinho melhor. Ou quem quiser fazer doação aqui em Porto Alegre. Tem vários produtos aqui dessa marca. Com os precinhos bem em conta. Agora a gente vai em outro local. A gente está indo em um outro ponto aqui, que é loja de fábrica também. Vamos ver se a gente acha um pão de forma mais em conta. A gente está indo aqui nessa loja da Vital, que é direto de fábrica. A gente vai levar então mais quatro aqui, 5,74 cada um. Vamos fazer um sanduíche pessoal. Vamos lá, vamos lá. A gente está indo no atacadão para ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente acha frios. Vamos ver se a gente acha frios. Com vocês fizemos mais uma compra então. Agora é só a gente fazer a montagem dos nossos lanches. Então galera, conseguimos fazer uma compra legal aqui para a gente estar ajudando nas doações. O primeiro valor arrecadado aí, que eu tinha apenas pedido para o pessoal me ajudar aí com combustível para mim estar fazendo as gravações. Obrigado a todos que fizeram doações, a gente recebeu quatro doações legais, deu para a gente fazer todas essas compras aqui. Então vai chegar mais 100 ovos que eu pedi também, para a gente entregar tudo junto. Aqui vamos fazer sanduíches. Aqui estão as notinhas dessas compras aqui, depois eu vou mostrar com o valor certinho. Comprei guardanapo para enrolar, vou fazer os sanduíches, queijo, presunto, uma margarina. Comprei os pratinhos aqui também, para separar tudo individual. A gente conseguiu comprar quatro pão de forma e bisnaguinha. As bisnaguinhas são os pãozinhos melhores. Três bisnaguinhas. E vai chegar mais ovos aí, que o rapaz vai me trazer daqui a pouco. Que legal. Muito obrigado pelas doações. Acredito que vai fazer um pouco de diferença na vida dessas pessoas que estão precisando. A gente conseguiu preparar bastante sanduíche, ainda tem mais lá. Mas olha aí. Agora a gente vai separar, vamos fazer kitzinhos de meia dúzia. Para a gente mandar separado um pouquinho para cada um. A gente está organizando assim, meia dúzia de ovos. Estão fazendo vários kitzinhos, então. Vamos levar esses aqui. Então tem quarenta ovos aqui, a gente vai levar na bandeja. E aqui a gente conseguiu colocar mais sessenta ovos aqui na caixa, separados em meia dúzia. Que a gente vai distribuir individual. Esse aqui a gente vai levar para uma igreja. Assim mesmo. E aqui dentro do cooler a gente conseguiu vinte e quatro lanches. Tá bom? Para um primeiro momento aí. Muito obrigado pelas doações, pessoal. Quem quiser continuar ajudando, é só fazer a doação ali no Pix. Ou compartilhar o vídeo, também ajuda. Partiu então, galera. Vamos fazer as entregas ali dos kitzinhos que a gente conseguiu preparar de ovos e de sanduíches. Bora lá. Continua chovendo em Porto Alegre. Frio e chuva. Então é importante você continuar fazendo doação. Ou compartilhar o vídeo. Que tem muita gente precisando. Então a gente está chegando ali no caminhão do Max. Onde a gente vai deixar umas coisas. Está bem escuro agora. Mas aqui parou de chover agora. Graças a Deus. Então pessoal, a gente chegou aqui no caminhão do Max. Vamos deixar aqui uns lanches que estão prontos. E aqui os kits de ovos que a gente preparou. Ela está só liberando o nosso cooler. Os lanches que a gente fez. E aqui eles estão com umas marmitas prontas também. Daqui a pouco o pessoal chega, né? Daqui a pouco eles começam a chegar, então. Ó, graças a Deus aumentou as doações. Eu tive ontem aqui. Anteontem. Tinha bem pouquinha coisa. Aí, que coisa boa, pessoal. Aumentou bastante já. Mas é isso aí. Tem que continuar doando. Chega e já vai. O pessoal vem todo dia buscar, né? Principalmente é um... Mas é caminhão do governo, não vem nenhum. Nenhum, nada. Tudo que está aqui é de voluntários. E de pessoas que... Civis, assim, que vêm doar. E a gente arrecada tudo. Para levar tudo ali para dentro, né? E por aqui arredores também. Porque aqui atrás está alagado também. Eu estive ali já. E aqui, tipo, não para, né? A gente já separa a roupa. A roupa agora a gente deu uma parada de doar. Porque está chovendo e é ruim de pôr ali na rua, né? Como é que é o teu nome? É Giza. Giza. Tu está sempre aí de noite? Sempre aqui. Outra vez que eu vim foi a Nelci. É, a minha mãe e fica o meu pai também, que é o Jaime. Ele é meu pai. Eu falei com os dois. E o meu esposo, o Anderson, que a gente fica aqui. Deixa eu dar umas revezadas. Para ir lá para a gente descansar, né? Esse é o Anderson, então. Dá um oi aí, Anderson. Esse é o Anderson aí também, ó. A gente só se reveza ali no... Troca na roupa para poder dar uma descansada, né? Porque agora eu posso ir para casa ali descansar. Mas a gente sempre, oito e meia da manhã na hora está aqui, vai até eu e ele. Tem um telefone para passar? Tenho, tenho sim. Se quiser entrar em contato direto comigo, é o 519-9015-8358. E tudo que está aqui é do povo que está embaixo d'água. Certinho, então. Todo dia a gente precisa de doação aqui. Muito obrigado para quem está doando. Vamos continuar doando. Quem não puder doar, compartilhe o vídeo. Olha aqui. Para chegar em outras pessoas. Então, galera, a gente vai deixar aqui na igreja, a manancial, o resto das nossas doações de hoje. Como é que é o nome da senhora? Marisa. Marisa, então aqui da manancial, né? Manancial. A gente está deixando com ela aqui, então, as doações que a gente conseguiu arrecadar. E o pessoal está aí. Ali o pessoal faz o cadastro. E aí o pessoal que está esperando para pegar as... As alimentações, né? Isso aí, então, pessoal. Muito obrigado. Certo? Nós que agradecemos. Obrigado. 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 Obrigado.